galera estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas e galera novidade aí nas lojas americanas né miniaturas novas hot wheels e tá aqui ó que nem nas antigas nas antigas tinha esse quadrado aqui né e com uma quantidade de miniaturas aqui na parte de dentro vou dar uma conferida aqui ó olha esse aqui tá bem legal né mais um carro cônico né tá legal para poder colocar os olhos que eu coloquei nos outros que eu tenho lá em casa né então esse aqui até que vale a pena é trazer aí para a collection né vamos conferir aqui nos modelos que tem aqui galera olha esse aqui show achei aqui o super super longe de encontrar um né tá bonito esse aqui ó olha aí tem mixo bicho pageiro né tá bonito tá bem legal é um corvette aqui ó corvette aqui também tá legal hein esse corvette de corrida ficou bonita essa pôneca ficou bem legal tem dois aqui ó olha aí vamos dar uma conferida aqui tem esse aqui com uma assinatura aí que eu não sei de quem que é né acredito eu que seja aí algum carro é de alguém assim famoso não sei né Será que é um carro de drift nem sei esse aqui tá bonito hein coleção hw exóticos galera olha tem um bom tempo que eu não coleciono essa essa coleção aqui né que eu não pego é de 1 até 10 né a galera que acompanha aqui o nosso trabalho no canal sabe que eu tenho coleção completa né tipo de 1 até 10 né carros da coleção hw exóticos e esse aqui tá bonita hein tá bem legal carol achou tratorzinho tratorzinho tá bem legal opa legal hein a essa aqui eu vou levar para coleção gostei desse carro aqui cara olha é um carro de corrida né das antigas né muito bacana olha aqui é uma lotos tá legal esse aqui galera agora eu vou levar um para coleção mas deixa ele separado aqui junto com o salgadinho aqui tem um salgadinho deixa ali né vamos dar continuidade aqui ó mais um hw exóticos aí ó só que achei dois dois hw exóticos né Ford Mustang Mustang aqui Chevrolet Camaro galera olha aí Chevrolet Camaro e esse aqui ó lembra o Mazda olha aí só que eu acho que é um carro criado aí pela própria Hot Wheels em cima da ideia ali do Mazda tratorzinho aqui tá bem legal já mostrei esse trator para vocês aqui recentemente é numa outra loja né é lembra um pouco o trator da Lamborghini né podia fazer o trator da Lamborghini vamos ver aqui esse de corrida aqui ó aqui mais hw exóticos o Miata uma picapezinha essa picape eu acho ela muito feia essa frente dela tá feia demais aqui galera ó mais um hw exóticos né então se a gente quisesse fechar aí a coleção de 1 a 10 eu já achei acho que uns três modelos aqui é da coleção hw exóticos né vamos ver aqui ó 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 Tá legal, cara. Tá bacana. Vamos ver aqui. Olha aí, o carro dos correios, né? E eu achei legal essa referência aqui, né? O cachorrinho, né? O cachorrinho com a carta na boca. Referência daqueles... A gente sempre via em desenhos animados, né? O cachorro correndo atrás do... Do carteiro, né? Olha aí. Tem vários modelos aqui, ó. Esse hammer também tá bem legal, viu, cara? Olha isso aqui. Tá show de bola esse hammer. Ficou bacana nessa cor aqui, né? Ficou legal. Carro de corrida. Fiz esse aqui, um Ford Mustang. É um Mustang de corrida. Aí, outro carro dos correios aqui. Vamos dar uma conferida por esse lado de cá, galera. Vamos ver aqui, ó. Chevrolet Camaro. Esse Camaro aqui, eu peguei a primeira versão dele. Depois eu não quis pegar mais, não. Inclusive, a primeira versão, eu tô fazendo uma customização de um novo carro do Batman, né? E esse aqui, tá legal também. Mais um hammer aqui. Opa! Galera, vocês acreditam que eu esqueci de pegar esse aqui pra Baby Mel? No dia, um dia antes do dia dos pais, né? A Baby Mel me deu um carro. E eu acabei esquecendo de pegar aqui o carro bolo, né? Eu tenho alguns carros, assim, de comida. Eu acho bem legal. E eu vou passar pra minha filhinha Baby Mel, né? Então, eu vou deixar aqui que eu vou garantir ele pra collection hoje. É, no caso, pra coleção da minha filhinha, né? Os carros de comida eu vou deixar pra ela. Aqui, mais um carro de comida. Esse aqui eu tenho a primeira versão, né? Então, eu vou deixar a primeira versão pra Baby Mel. E no dia dos pais, eu acabei pegando só uma miniatura que a minha filhinha escolheu e me deu, né? Só que eu esqueci a do bolo pra trás. E esse aqui. Esse aqui é o novo de volta para o futuro. Já tá no futuro esse aqui, né? Vamos ver aqui. Esse caminhãozinho aqui, achei o super, galera. Achei o super. Aí sim, super longe de encontrar um mesmo. Não acha não, é difícil. Olha aí. O caminhãozinho aqui, eu peguei só a primeira versão dele, né? O azul. Gostei mais. Esse Jeep aqui também tá legal, cara. Olha que bacana. Esse Jeep aqui tá bacana, hein? Esse aqui eu peguei a primeira versão dele, né? O verde. Ele vem com a prancha aqui em cima. Ele tá muito bacana mesmo, viu, cara? Ficou legal com essa corzinha, né? Ficou legal. Vamos ver aqui. Essa caminhonetezinha aqui também tá bonita, hein? Poxa, gostei dessa caminhonete aqui, galera. Aqui a gente tem uma Ford Maverick, né? Que é uma picape. Poxa, ficou legal essa picape, hein? Lançamento, hein? Olha, todo detalhamento na frente, cara. Olha isso aqui. Todo detalhamento na parte de trás e na lateral, hein? A Hot Wheels caprichou nessa aqui, hein? Vamos ver se eu faço um esforço aqui pra me levar ela pra collection, galera. Tá bonita, hein? Tem essa outra caminhonetezinha aqui. Galera que gosta aí de Porsche, né? Também tem esse Porsche aqui, ó. Esse Porsche parece que saiu ele branco. Agora saiu ele azul. E ele é desse caminhonetezinha aqui, ó. Que faz aí umas performance, não sei, em alguma cor. Faz modificações aí no carro, né? Eu acho que é isso. Essas caminhonetes aqui também tá bem legal. Também gostei bastante. A cor também tá bonita, né? O problema é que se você já compra um, dois, três, quatro, cinco carros, aí você já gasta uma grana boa, né? Olha aí. E mais um aqui, ó. Esse tá bonito também, hein? Chevrolet Corvette, cara. Eu gosto do Corvette. Essa rodinha ficou bem legal, ó. Tá bonita, hein? Tá bem legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Será que não acha aquele carro cônico? Esse carro aqui, ó. Só que o do Velocirioso, né? Será que tem ele aqui? E esse Mazda. Esse aqui também tá bonito, hein? Tá bem legal. Vamos ver aqui, ó. Agora eu achei o super, galera. Achei o super. Olha aí. Cara, ele tá bonito. Tá com a mesma cor aqui do super, né, cara? Olha isso aqui. Tá bonito esse aqui, hein? Todo detalhamento aqui na frente, atrás. Tá bem legal, né? Vamos ver aqui. É, só não achei aqui o carro do Velocirioso. É... Todo cônico, igual esse aqui, ó. Aquele carro do Velocirioso. Mas eu quero ele pra mim colocar junto com o Toyota Super Dubai que eu peguei e o Dodge Charger do Dominique Toretto, né? A Fórmula 1, achei só uma mesmo. Esse aqui também tá bonito, ó. Tá bem legal esse, ó. Show, hein? Esse Jeep aqui também tá legal. Tá bacana. Tá bom. Vou pegar os três meus aqui que eu vou levar aí pra collection, galera. Vai ser esses três aqui, ó. Tá show. Mais um carro de corrida aqui, ó. E é isso aí, galera. Já escolhi aqui três. Deixa eu mostrar os carros que tá ali atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloca aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem algumas miniaturas. É... Monster Jump. E tem um Monster Truck aqui que eu achei bem legal, galera. Olha esse aqui. Nós temos aqui os carros dos Flintstones. Olha que show, cara. Olha isso aqui. Um Monster Truck dos carros dos Flintstones. Caraca, que legal, velho. Esse tá diferente, né? Deixa eu ver esse aqui. Uma picape bem legal aqui, ó. Essa picape tá bonita. Tá show. Aí. Aqui já é Monster Jump. Tem outro Monster Truck aqui, ó. Diferente, hein? Mas esse aqui tá bem legal, cara. O carro aí dos Flintstones. Só que no formato aí de Monster Truck, né? Diferente. Diferente. Olha esse aqui que show, cara. Esse aqui tá bem legal, hein? Uma Chevy Silverado. Só que é um Motor Home, né? De Monster Truck, cara. Que legal. O zumbi. Esse do zumbi aqui eu fico doido pra levar pra collection, hein, galera? Olha que bacana. Esse do zumbi aqui é muito legal. Show de bola esse do zumbi, né? Bem legal. Mas hoje eu vou levar só esses três Hot Wheels aqui. Tem bastante da Estel carro. Vou levar esses três Hot Wheels aqui. Deixa eu ver ali. Eu vou ter que ir lá pra fila. Vou dar a volta pra ir pra fila ali, galera. E vamos nessa, né? Vou levar o carro com medo aqui pra Baby Mel. Vou levar essa Ford Maverick. Deixa eu ir lá pra fila. É isso aí, galera. Com mais. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se for novo aí no canal, se estiver passando aí por acaso, inscreva-se. Venha fazer parte do nosso canal. Então, sejam todos bem-vindos. Galera, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vou levar uns chips pro Edu. Vou levar uns chips pro Edu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí